E aí mano, se você é daquele que curte um celular bacana, um celular da moda, da hora, você está no lugar certo, link na descrição, GearBest, tem celular, tem drones, tem roupas, mochila, cadeira gamer, acessórios para o seu PC, placa de captura, e até PC gamer, tem relógios que conectam com o seu celular, cara, tudo enquanto é, aparelho eletrônico tem na GearBest, o link vai estar na descrição aqui, mas não somente aparelho eletrônico também não, tem muita coisa bacana, confere aí. Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo, galera, é o seguinte, como é de tradição, toda semana tem as ofertas Deus With Gold, só que para vocês que já estão ligados aí, nós estamos numa promoção agora que é a promoção de outono, que é a Spring Sale de outono, essa promoção vai até, eu não lembro o dia exato, mas tem ainda 8 dias para você aproveitar, ou seja, essas ofertas de agora Deus With Gold estão uma porcaria, elas são justamente por causa que toda semana tem que ter, mas cara, não tem nada de interessante, eu vou mostrar para vocês aqui, não tem nada de interessante, então se você não pegou nada na promoção de outono, saiba que ainda tem 8 dias para você aproveitar aí, grandes descontos, cara, e eu vou dar uma passada mais ou menos rapidinho, recapitulando as dicas anteriores que eu dei para vocês, e também tem um vídeo que eu fiz, que é esse vídeo aqui, promoção Spring Sale, Nesse vídeo que eu fiz aqui, eu mostro algumas opções, principalmente para você aproveitar na live americana, para você aproveitar em gift card em dólar, que seria 10 dólares, 37,90, jogo que está custando 60 reais, 70 reais, 80 reais na live BR, está 10 dólares na live americana, ou seja, 37,90, não deixe de conferir esse vídeo aqui que ainda está valendo, tem 8 dias ainda para essa oferta expirar, beleza? Então vamos lá, aqui eu vou mostrar para vocês, aqui eu estou no Xbox Power, que eu vou deixar na descrição aqui, ofertas Deus with Gold, válidas até dia 9 de abril, então vamos lá, cara, eu vou passar aqui, velho, mas na moral, não tem nada, nada que interessa, Então eu não vou nem ficar enchendo linguiça aqui, velho, vou mostrar as ofertas que ainda estão ativas da promoção de outono, olha para você, não tem nada, nada que eu recomendo para vocês aqui, a única coisa que eu acho legalzinho aqui é Sky Force, aniversário, que se eu não me engano, quando eu joguei ele estava no Game Pass, se ainda não está, se já saiu, eu não sei, mas se estiver no Game Pass, vale a pena você jogar ele pelo Game Pass, apesar também que ele está baratinho aqui, 9,50, mas é o único que eu acho que é legal dessa lista aqui, só tem isso, velho, e para 360 só tem dois também aqui, que é o Firmus Simulator 15, e o Enemy Front, não recomendo nenhum desses que estão aqui, velho, nenhum, se você queira aproveitar de verdade mesmo, olha as promoções passadas aí, que eu vou mostrar para vocês aqui, esse vídeo aqui, que eu mostro as dicas para vocês, tem separado aqui, todas essas aqui são algum jogo, e eu vou mostrar para vocês agora aqui no Xbox, aqui, deixa eu abrir o Xbox aqui, pronto, eu estou no Xbox, se você não sabe como chegar nas promoções, você vai fazer o seguinte, vai clicar no seu botão do meio, vai vir aqui em Store, que é loja em inglês, você vai vir aqui em ofertas, você pode mudar para live americana também, para aproveitar, tem no vídeo, eu mostro como comprar na live americana, tem um vídeo aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, vou mostrar para vocês aqui, é esse vídeo aqui, cadê, como comprar na live usa, que usa americana, nesse vídeo que eu mostro para vocês, dou todas as dicas de como funciona, como comprar na live americana, tem que ter um endereço americano, para não pagar imposto, colocar um estado da Califórnia, por exemplo, então naquele vídeo ele tem tudo, e que o vídeo, o que o jogo, quando você compra ele sim, vai ficar em português, se ele existir na verdade, então basta você apenas comprar e cancelar o download e voltar para a live BR, então é muito simples, assista o vídeo que você vai entender com certeza, então vamos voltar agora aqui, aqui ó, eu estou no Xbox, aqui logo de cara na loja do Xbox aparece, ofertas de outono, você clicando ali, são mais ou menos, para você ver, economiza até 55% em mais de 340 jogos incríveis até dia 9 de abril, então ou seja, essa promoção vai até ainda, vai até ainda dia 9 de abril de 2018, membro, membros, membros, gold, economiza 10% a mais, ou seja, 55% de desconto aí, geralmente alguns títulos vão ter essa porcentagem de desconto, mesmo você que não seja gold, não seja assinante, você vai aproveitar essas promoções, se você for assinante gold, você tem 10% a mais ainda do que quem não é assinante, beleza? Então tem muita coisa nessa promoção aqui, é lógico, nem tudo eu recomendo, mas tem muita coisa que você pode aproveitar aqui, por exemplo, que é o Assassin's Creed Ores, cara, um dos melhores jogos feitos até hoje, velho, um dos melhores Assassin's Creed, super recomendo, Cuphead também está na promoção, Forza Motorsport 7, Destiny 2 e, cara, tem muita coisa bacana aqui nessa promoção, deixa eu ver se eu relembro alguma coisa aqui que eu recomendei para vocês, aqui ó, Batman Arkham Knight, esse jogo, se eu não me engano, aqui eu não lembro quanto ele está na BR, eu já tenho um jogo aqui, não está aparecendo o valor aqui, mas se eu não me engano, ele está em 90 reais, na live USA, na live americana, ele está 10 dólares, ou seja, 90, você vai pagar 37,90 aí, comprando um gift card de 10 dólares, o mesmo exemplo é o Batman também, Return to Arkham, que são dois jogos aqui do Batman, são o Arkham City e o Arkham Asylum, por também, se eu não me engano, ele está 50 ou 60 reais na live BR, na live americana, ele está 37, no caso 10 dólares, 37,90, tem um gift card também que eu deixei na descrição daquele vídeo lá, então vamos ver aqui mais alguns exemplos aqui, Bioshock, enfim, também é um bundle bacana para vocês comprarem também, são três jogos nesse pack aqui que são remasterizados para a nova geração, deixa eu ver aqui mais aqui, tem o Mortal Kombat também, que eu indiquei naquele vídeo lá, tem o Dark Souls, o Dark Souls na verdade está compensando você comprar na live americana mesmo, ele está 37,25 ou 10 dólares, na verdade 37,25 ou 10 dólares é melhor você comprar na live americana também, na live BR mesmo, então vamos ver aqui mais, tem muita coisa, cara, tem muita coisa mesmo aqui, não dá nem para eu ficar falando muito aqui, que esse vídeo ia ficar imenso, mas cara, qualquer dúvida também, olha aquele vídeo anterior lá, o Skyrim também está no precinho bacana, Fallout 4, Farquay 4, que é minhas franquias favoritas, se eu não me engano aqui a versão Gold Edition dele aqui, está 51 reais, compensa demais, cara, tem todas as DLCs aqui, você pode fazer 1250 de game score, é um jogão, cara, para você que não tem dinheiro para comprar o Farquay 5, joga o Farquay 4 que você vai se divertir muito, se você ainda não jogou, não tem muita coisa, que Just Cause 3, esse é um jogo que o Neil Hayden pegou esse jogo, cara, eu não recomendo, não pelo jogo ser ruim, o jogo é até bom, o jogo é até legal, a queda de frames nesse jogo é imensa, chega a ser injogável, cara, então eu não recomendo comprar esse jogo, vamos ver aqui mais, cara, tem um Mortal Kombat também, eu não estou achando, ah, Mortal Kombat, Mortal Kombat na Live BR está 60 reais, ou 10 dólares na Live americana, olha o vídeo anterior lá, então aqui não vou ficar falando mais nada aqui nesse vídeo, aqui para não ficar alongando o vídeo, mas sim, esqueça essa promoção, esses DLC Gold que você veio assistir aqui, e foca, se você ainda não pegou, nessa promoção aqui de outono, que ainda tem muita coisa bacana, que eu acredito que você possa ter deixado passar alguma coisa aqui também, que eu posso não ter colocado no vídeo lá, como Sleep Dogs, se você não jogou, vale a pena, Snipe Elite 3, Ultimate Edition aqui, vale a pena demais, um jogo sensacional, principalmente para quem gosta de Snipe, ou para quem gosta de jogo de tiro, stealth, cara, estratégia, muito foda, então super recomendo para vocês também, eu acabei não colocando lá, mas vale a pena também, Sunset Overdrive é um jogão, Tomb Raider Definitive Edition, jogo sensacional por R$ 37,25, um dos melhores jogos de aventuras aí, disponível para você jogar no Xbox One aí, tanto ele quanto Rise of the Tomb Raider também, são jogos sensacionais, tem o Watch Dogs 2 também, está em promoção, se eu não me engano está R$ 59,00 a versão base dele, está valendo muito a pena também, cara, The Witcher 3 também, jogão, um dos melhores jogos, considerado por muitos, um dos melhores jogos dessa geração, então está valendo muito a pena aí, Offenstay 2 também, Offenstay não é verdade, os Offenstay eu recomendo vocês comprarem esse pack aqui, quem não jogou nenhum Offenstay, compra esse pack aqui, são R$ 35,00, dois jogos do Offenstay, Offenstay The New Order e Offenstay The Old Blood, cara, esses jogos são sensacionais, quem curte FPS, quem curte jogo de tiro, cara, vai amar jogar esses jogos, então eu super recomendo para vocês aqui, esse pack que já vem esses dois que estão aqui do lado aqui, aqui ó, o Offenstay The New Order e Offenstay The Old Blood, são os dois jogos aí do Offenstay muito foda, se você curtir, cara, se você já jogou os Offenstay e curtiu, acho que por que não também aproveitar a promoção do Offenstay 2 também, cara, e aqui agora, aqui alguns títulos do Xbox 360, o Xbox 360 que eu recomendo para vocês aqui ó, deixa eu ver aqui, ó, o Call of Duty Black Ops 2, geralmente esses jogos aqui não dá para ver o valor, velho, não que não seja ruim, não seja bom, esses Call of Duty é bom, mas cara, geralmente estão muito caros, estão 80, 90 reais, cara, você paga 80, 90 reais no jogo 360, velho, não recomendo não, velho, o jogo 360 tem que ser no mínimo 50 reais, se for muito bom. É, o Farquay 3 é um jogão, o Blood Dragon é a DLC dele também, é um jogão, o Farquay 2 é top também, o Farquay 3, o Gears of War, essas são as promoções que estão aí, beleza? Então eu vou deixar o link aqui na descrição do, tudo que eu citei no vídeo aqui para vocês aproveitarem aí, espero que vocês gostem, qualquer dúvida também, deixa no comentário aí que eu ajudo vocês aí, se você tiver dúvida de como comprar na Live Americana, olha aquele vídeo lá anterior que eu citei para vocês, que eu vou deixar na descrição também, e o vídeo também das dicas que eu dei também no, 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 assim que saiu essa promoção de outono, eu fiz um vídeo e dei algumas dicas naquele vídeo lá, então não deixe de conferir aquele vídeo, e também fuçar aí e aproveitar também essas promoções, tem muita coisa bacana, esqueça, esqueça os Delos It Gold, beleza? Então é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis e fui! Tchau, 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 tchau!